nesse mês tão especial com o radiologista e nada como dois grandes profissionais compartilhando conhecimento com a gente com certeza todo mundo vai ficar encantado com suas aulas com sua aula e com conhecimento adequado na topografia da neuroanatomia é com você pode continuar fica à vontade é uma satisfação fazer parte aqui do NeuroClube estar ao lado de grandes nomes da neurologia, da neuroradiologia da neurocirurgia também e hoje de maneira bastante sintética eu vou comentar com vocês sobre o diagnóstico topográfico tentando trazer as correlações entre os achados da neuroradiologia e consequentemente os correlatos neurais que justificam os sinais e sintomas e durante a minha carreira de professor eu vejo que é uma dificuldade um calcanhar de Aquiles para muitos trazer essa correlação entre a estrutura o sinal e sintoma e consequentemente adequar aos achados da neuroimagem também então geralmente essa é uma aula em caráter de debate eu trago o caso e quem está assistindo nos responde mas para que eu possa ser mais objetivo eu vou conduzindo aqui os casos e trazendo as correlações e à medida que vocês estão assistindo e forem tendo dúvidas vocês vão perguntando e a gente vai amadurecendo aqui esses casos bom como o diagnóstico topográfico é um tema muito vasto e para que eu não me tornasse cansativo nesta aula eu trouxe o enfoque principalmente nas síndromes alternas do tronco encefálico justamente por conta da heterogeneidade de sinais e sintomas frente a essas síndromes neurovasculares e foi justamente em cima dessas síndromes neurovasculares que eu optei por trazer inúmeros casos para que nós possamos correlacionar então vejam aqui um primeiro caso de um paciente do sexo masculino 60 anos de idade que apresentou um rebaixamento de nível de consciência de caráter surto déficits visuais e óculos motores apresentando também uma ataxia que daqui a pouco nós vamos topografar e caracterizar essa ataxia anormalidades comportamentais bem como alucinações e ausência de comprometimento motor e só para a gente quebrar um pouquinho esse gelo eu vou convidar vocês para topografarem essa lesão está exposta a tomografia para vocês eu acompanho aqui o chat também então eu queria convidá-los a topografar essa lesão aqui para mim para que a gente pudesse evoluir justificando os sinais e sintomas desse paciente em cima de estruturas alguém consegue levantar alguma hipótese de diagnóstico topográfico diagnóstico anatômico frente a constelação de sinais e sintomas do paciente vou dar um momentinho aí para vocês pensarem avaliarem também a tomografia e enquanto vocês vão avaliando a imagem existe uma máxima no diagnóstico topográfico que apenas um sinal ou apenas um sintoma não tem um valor proeminente localizatório para que a gente possa localizar uma lesão é necessário pelo menos dois ou mais sinais e sintomas a fim de que você pense em um determinado segmento do sistema nervoso como topografia nesse caso aqui eu vou adiantando para vocês nós estamos diante de um ABC hiperagudo envolvendo o tegmento mesencefálico e aqui vale a pena a gente recordar dessa anatomia seccional do mesencefalo vejam nós estamos diante de um corte axial na altura do mesencefalo e vocês observam aqui vocês observam aqui a anatomia do mesencefalo no seu aspecto anterior nós temos os pedúnculos cerebrais justamente por conta da preservação e nós observamos aqui que os dois pedúnculos cerebrais estão preservados e isso vai justificar a ausência de comprometimento motor nesse paciente uma vez que nos três quintos intermédios do pedúnculo cerebral nós temos os grandes tratos descendentes como é o caso por exemplo do trato piramidal como é o caso por exemplo do trato córtico nuclear enquanto que no quinto medial nós também temos tratos descendentes como é o caso do trato fronto contínuo também importantíssimo na motricidade ocular extrínseca principalmente na motricidade ocular extrínseca no plano horizontal posteriormente aos pedúnculos cerebrais nós temos aqui o tegmento da ponte onde nós observamos até assim bem discreto essa hipodensidade quais são os limites anatômicos do tegmento mesencefálico anteriormente nós temos a substância negra que transita perpendicularmente aqui nessa anatomia seccional se estendendo do sulco medial do pedúnculo cerebral até o sulco lateral do mesencefalo ao passo que seu limite posterior é um plano imaginário que tangencia a borda anterior do aqueduto cerebral do aqueduto cerebral então vamos aqui avançando um pouco mais para tentar compreender o porquê esse paciente frente a esse insulto isquêmico no tegmento mesencefálico apresentou essa constelação de sinais e sintomas bom o rebaixamento de nível de consciência é o mais óbvio dos sinais e sintomas e o mais tranquilo de ser correlacionado uma vez que nós sabemos que nessa transição ponto mesencefálica nós temos grandes neurônios colinérgicos de caráter ascendente que constituem o sistema ativador reticular ascendente que por sua vez transita aqui no tegmento do mesencefalo a fim de se propagar passando pelo tálamo ativando por sua vez o córtex cerebral porém vamos avançando um pouco mais para tentar compreender aqueles que não são tão óbvios assim como é o caso por exemplo desses déficits visuais e óculos motores ressalto para vocês do ponto de vista diagnóstico topográfico quando nós temos distúrbios da motricidade ocular extrínseca precisamos resgatar algumas informações relacionadas aos correlatos neurais recordo para vocês que as estruturas responsáveis pela motricidade ocular extrínseca vertical e torcional estão alocadas na ponte enquanto que as estruturas que são responsáveis pela motricidade ocular extrínseca no plano horizontal fica a cargo de estruturas pontinas é por isso que em algumas lesões de caráter desmielinizante contínua nós vamos ter a síndrome do e-mail na horizontal nós vamos ter também a oftalmplegia internuclear ao passo que as lesões mesencefálicas como no caso por exemplo da PSP como no caso por exemplo no infarto da artéria de Pescheron nós vamos ter distúrbio da motricidade ocular extrínseca vertical então esse é apenas um parêntese nesse caso aqui foi comprometido o complexo nuclear do óculomotor que fica situado posteriormente no tegmento mesencefálico e esse complexo nuclear óculomotor é justamente responsável pela motricidade de grande parte dos músculos extraoculares com exceção do reto lateral e do oblico superior então a sua disfunção leva aos déficits visuais como é o caso da diplopia em virtude do desalinhamento dos globos oculares bem como também aos defeitos populares aferentes uma vez que muito próximo ao complexo nuclear óculomotor nós temos também o núcleo de Edwin-Westphal que é um núcleo parasimpático relacionado à constrição pupilar perfeito avançando à medida que vocês forem tendo dúvidas vocês se perguntem também eu sei que não é um tema assim tão convidativo e é justamente por conta dessa complexidade que nós estamos aqui falando sobre o diagnóstico topográfico a ataxia nós temos vários tipos de ataxia como é o caso da ataxia frontal ataxia sensitiva ataxia cerebelar ataxia parietal ataxia vestibular nesse caso aqui a ataxia apresentada por esse paciente é uma ataxia cerebelar e quando estamos diante de um paciente com ataxia cerebelar o diagnóstico topográfico é vasto pode-se ter uma ataxia cerebelar por uma lesão medular pode-se ter uma ataxia cerebelar por uma lesão cerebelar mas pode-se ter também uma ataxia cerebelar por uma lesão do tronco encefálico como é esse caso aqui ressalto pra vocês que no pigmento mesencefálico nós temos a transição do pedúnculo cerebelar superior fechando uma alça importantíssima para o planejamento do movimento e a abertura dessa alça por uma lesão do tegmento mesencefálico produz a ataxia ressalto pra vocês também isso aqui é muito interessante relatado recentemente quando comparado às outras síndromes alternas do tronco encefálico as lesões que envolvem essa linha média do tronco encefálico comprometem uma decursação que está relacionada às vias cerebelares que é a decursação de vernikken e isso caracteriza também a chamada síndrome de vernikken em que o paciente vai apresentar ataxia bilateral então geralmente quando o paciente tem a apresentação de ataxia bilateral a topografia é o tegmento mesencefálico as anormalidades comportamentais para esse paciente aqui é justificada principalmente pelo envolvimento de uma estrutura dopaminérgica que está situada na região anterior do tegmento mesencefálico que é a área tegmentar ventral nós temos quatro grandes vias dopaminérgicas no sistema nervoso e uma dessas vias tem início aqui na área tegmentar ventral dando início a chamada via mesolímbica e também a via mesocortical que compõe duas das quatro vias dopaminérgicas do sistema nervoso e isso justifica anormalidades comportamentais e alucinações para esse paciente vocês têm alguma dúvida querem perguntar mais algo sobre esse caso aqui caso não tenha dúvidas eu vou avançando para que não fique tão cansativa assim a minha explicação aqui estamos diante de um outro caso clássico também em virtude do comprometimento da paica que é a artéria cerebelar inferior posterior e vocês observam um comprometimento do bulbo do seu lateral esquerdo caracterizando a chamada síndrome de Wallenberg nós temos inúmeras síndromes bulbares que eu vou mostrar para vocês fazer uma revisão mais adiante como por exemplo a síndrome de Reinholt Babinski Nagio Opalski além dessa síndrome clássica aqui de Wallenberg pois bem vamos lá tentar correlacionar o que nós observamos no achado da imagem aqui com os sinais e sintomas apresentados pelo paciente porque nesse caso o paciente pode apresentar uma síndrome de Horner y lateral lesão ou seja a esquerda vale ressaltar que transitando por todo o tronco encefálico em caráter descendente e proveniente por sua vez do hipotálamo nós temos um trato simpático central esse trato simpático central ele vai influenciar neurônios pré-ganglionares que são situados ali na coluna lateral entre T1 e T2 e o seu comprometimento pode se dar em caráter central como no caso por exemplo dessas síndromes neurovasculares do tronco encefálico mas também em doenças de caráter periférico como por exemplo o tumor de pancóstico e essa alça ela tem um formato de U uma vez que ela é descendente no tronco encefálico porém quando ela chega à altura de T1 e T2 na coluna lateral ela toma trajeto ascendente pegando carona no tronco do simpático então o comprometimento dessa via em U tanto nos seus elementos centrais quanto nos seus elementos periféricos podem levar à chamada síndrome de Horner que é caracterizada pela tria de anisocoria de uma semipitose palpebral e por sua vez uma anidrose então isso caracteriza a síndrome de Horner que pode fazer parte da chamada síndrome de Wallenberg porque os sintomas vestíbulos cerebelares e psilaterais justamente por conta do envolvimento do pedúnculo cerebelar inferior o que nós temos aqui na anatomia seccional do burro vejam que em cada M burro nós temos três elevações a primeira elevação é a pirâmide bubar a segunda elevação é a oliva bubar e por fim a terceira elevação é o pedúnculo cerebelar inferior que nesse caso aqui está comprometido e isso vai justificar pelo envolvimento dos tratos espinocerebelares e sintomas vestíbulos cerebelares e psilaterais apresentados por esse paciente já a hiperestesia e a alodinia possui uma peculiaridade nós temos um núcleo importantíssimo relacionado a sensibilidade térmica e dolorosa na MFAS que é o núcleo do trato espinal do trigêmeo esse núcleo do trato espinal do trigêmeo possui uma organização somatotópica muito bem desenhada em algumas lesões caprichosas nós podemos observar isso o aspecto mais oral desse núcleo está relacionado a inovação geralmente da linha média da face a região perioral e também a região periorbital e o seu aspecto mais caudal está relacionado a sensibilidade térmica e dolorosa no aspecto mais lateral da face quando envolvido vai levar hiperestesia e alodinia sobre a face então o que justifica esse sintoma é o envolvimento do núcleo do trato espinal do trigêmeo por outro lado pessoal a rouquidão a disfagia a desatria e a atenuação do reflexo do vômito vai ser atribuída ao comprometimento do núcleo ambíguo que por sua vez dá origem às fibras referentes do nono e do décimo quadro de nervo craniano que são respectivamente o glosso paríngio e o vago então esses são os meus comentários a respeito da síndrome de Wallenberg a respeito desse caso aqui e caso vocês tenham dúvida fiquem à vontade para perguntar senão eu vou avançando aqui tem um comentário que eu quero trazer para vocês e uma particularidade também quando nós falamos de síndromes neurovasculares da ponte antes de tudo preciso recordar para vocês de que forma na anatomia seccional nós organizamos a ponte primeiro vamos dividi-la em uma metade esquerda e uma metade direita deixa eu utilizar uma cor aqui que seja mais favorável e depois vamos dividi-la em tegmento e base vejam o aspecto mais anterior da ponte chamamos base e o seu aspecto mais posterior chamamos tegmento nesse caso aqui nós temos uma lesão situada na base à esquerda da ponte de forma que o paciente vai apresentar diplopia paralisia facial hemiparesia disfagisartria e o que que vai justificar esses sinais e sintomas apresentados pelo paciente aqui pessoal eu sei que por exemplo no caso da hemiparesia é bem mais simples a disfagia disfagia também porém eu quero caracterizar paralisia facial por mais que estejamos diante de uma lesão central a apresentação da paralisia facial desse paciente é uma paralisia facial de caráter periférico e qual é a justificativa para isso recordo para vocês que na ponte nós temos o núcleo do facial e eu vou trazer essa explicação aqui para vocês uma vez que o núcleo do facial possui uma particularidade ele é dividido em dois subnúcleos há um subnúcleo posterior e um subnúcleo anterior esse subnúcleo aqui ou seja o subnúcleo posterior está relacionado à inovação da poção inferior da face enquanto que o subnúcleo anterior está relacionado à poção superior da face e observe aqui há uma particularidade o subnúcleo anterior que está relacionado à inovação da poção superior da face ele possui inovação bilateral ou seja ele possui influência de ambos os hemisférios cerebrais enquanto que o subnúcleo posterior que inova metade inferior da face da hemiface ele só possui influência do hemisfério contralateral é por isso quando estamos diante do diagnóstico topográfico de uma paralisia facial quando a lesão é supranuclear nós vamos ter o envolvimento tão somente do andar inferior da hemiface contralateral enquanto que quando a lesão é nuclear ou pós-nuclear como alguns autores gostam de chamar também de infranuclear o paciente vai apresentar a característica de uma paralisia facial periférica então mais uma vez diagnóstico topográfico de paralisia facial acima do núcleo ou seja quando o diagnóstico topográfico é supranuclear o paciente vai apresentar uma paralisia facial envolvendo o andar inferior da hemiface contralateral enquanto que quando a topografia é nuclear ou infranuclear o paciente vai apresentar a característica de paralisia facial periférica como é esse caso aqui então deixa eu mostrar aqui pra vocês tem uma particularidade que é bastante interessante aqui pessoal que é o seguinte o núcleo do facial ele está colocado no tegmento da ponte muito próximo ao núcleo do abducente então em vez de ele sair anteriormente ele faz uma curva formando o colículo facial ao redor do núcleo do abducente e depois anterioriza então é por isso que é muito comum nessas lesões do tegmento contínuo você tem que ter comprometimento do núcleo do facial no caso do núcleo motor do facial e também o núcleo do abducente e nesse caso aqui vai justificar a diplopia apresentada pelo paciente uma vez que esse paciente vai ter uma esotropia com S alguns colegas gostam também de chamar de estrabismo convergente além disso o paciente vai apresentar uma paralisia facial de caráter periférico por mais que a lesão esteja alocada na ponte que é uma estrutura central vamos avançando por hora eu estou falando nenhuma dúvida então vou avançando aqui subi saindo do tronco encefálico depois eu retorno para o tronco agora uma lesão em estrutura também nobre eu não vou hierarquizar mas vocês observam aqui uma restrição a difusão no território da artéria cerebral anterior envolvendo parte da convexidade principalmente a parte alta da convexidade teleencefálica mas também estruturas na face medial e porque esses pacientes podem apresentar desartria afasia paresia e aqui existe uma particularidade muito interessante quanto a afasia porque é tão clássico a gente ouvir que a afasia está relacionado ao AVC ou então envolvimento de estruturas mais baixas na convexidade teleencefálica como no caso do AVC da artéria cerebral média entretanto aquele padrão de afasia é uma afasia chamada de perisilviana e nós temos divisores de águas vou colocar assim quando falamos de afasias as afasias perisilvianas que são as afasias clássicas quais são elas a afasia de expressão a afasia de brocar a afasia de vérnico a afasia global a afasia de condução então essas são as chamadas afasias ditas perisilvianas em que o paciente não preserva a repetição isso do ponto de vista semiológico tem um valor muito nobre então quando não há preservação da repetição nós estamos diante de uma afasia de caráter perisilviana são essas afasias clássicas entretanto há outro grupo de afasia que é a afasia extra perisilviana envolvendo principalmente áreas motoras secundárias como a área pré-motora a área motora suplementar também e isso vai caracterizar as chamadas afasias transcorticais transcortical motora a transcortical sensitiva e a transcortical global também e há outros tipos de afasias motivadas também por envolvimento de estruturas subcorticais como é o caso por exemplo dos núcleos da base à esquerda hoje nós sabemos também que a ínsula participa de maneira efetiva para a expressão da linguagem por isso as lesões insulares levam a padrões de afasia de expressão também então a apresentação de afasia no caso da lesão da artéria cerebral anterior é uma afasia de caráter transcortical além disso também por conta do envolvimento de áreas secundárias motoras como a premotora motora suplementar e as suas subdivisões o paciente também pode apresentar padrões de dificuldade na articulação da palavra isso caracteriza as chamadas desartrias aqui uma outra particularidade também de suma importância no diagnóstico topográfico quando estamos falando de distúrbio da motricidade são as hemiparesias as hemiparesias proporcionadas e as hemiparesias desproporcionadas quando proporcionada ou seja o envolvimento por igual do hemicorpo envolvendo face membro superior e membro inferior geralmente a topografia é cortical e quando estamos diante de uma hemiparesia de caráter desproporcionado com predileção bráquio facial ou predileção plural geralmente a lesão ela é ela é cortical eu acho que eu acabei misturando aqui mas quando for desproporcionada é cortical quando proporcionada subcortical e por que isso? quando a lesão ela é cortical você tem o desenho do homúnculo de Penfield no giro no giro pré-central ou seja na área motora primária então a lesão pode ser mais caprichosa como essa aqui o paciente vai desenvolver uma hemiparesia de caráter desproporcionado por exemplo no caso da cerebral anterior uma paresia crural de predomínio crural no caso da cerebral média uma hemiparesia de caráter bráquio facial entretanto quando a lesão é subcortical envolvendo cápsula interna envolvendo coroa radiada por exemplo esses tratos já se compactaram de forma que quando lesionados eles vão representar todo o hemicorpo contralateral então para hemiparesias desproporcionadas topografia cortical para hemiparesias proporcionadas topografia subcortical a apraxia de marcha e os outros padrões apraxos também estão relacionados às áreas motoras secundárias pré-motor e motora suplementar então sempre que você estiver diante de uma apraxia independente de qual seja a modalidade de apraxia estamos diante de lesões em áreas secundárias motoras assim como frente às apresentações das agnosias estamos com lesões pacientes apresentando lesões em áreas secundárias sensitivas a incontinência ela pode ser motivada por lesões em inúmeros segmentos do sistema nervoso por exemplo o núcleo de barra em torna ponte o núcleo de onufo situado na medula sacral o próprio nervo pudendo também bem como também o córtex paracentral o lóbulo paracentral é uma área importante também no controle da mixão então por isso o padrão de incontinência e quando falamos de incontinência no contexto da neurologia vale ressaltar que existem dois tipos muito comuns de bexigas neurogênicas as bexigas neurogênicas hiperativas e as bexigas neurogênicas hipoativas quando as lesões são baixas envolvendo por exemplo a transição lombosacra por vezes os nervos periféricos como é o caso do nervo pudendo a apresentação de uma bexiga neurogênica hipoativa com hipoatividade detrusor ao passo nas lesões supra segmentares como essas apresentadas aqui para vocês a bexiga neurogênica tem caráter hiperativa ou seja com hiperatividade detrusor avançando um pouco mais aqui um clássico com envolvimento da artéria cerebral média à direita e o que vai justificar nesse paciente eu vou voltar principalmente para os padrões de afazias e negligências que estão relacionados a hemisférios diferentes porém eu preciso trazer algo para além do óbvio eu não vou explicar que o hemisfério esquerdo está relacionado à linguagem eu preciso trazer para vocês algo novo algo diferente algo que está para além do que a gente observa nos livros clássicos bom se o hemisfério esquerdo para a maioria dos pacientes está relacionado à linguagem qual é o papel do hemisfério direito na linguagem que quando lesionado também produz distúrbios da linguagem principalmente os distúrbios de prosódia o hemisfério direito ele é importantíssimo no contexto da prosódia é por isso que as afrosódias em que o paciente apresenta uma fala monótona arrastada está relacionada às lesões do hemisfério direito enquanto que a maquinaria de expressão e compreensão da linguagem fica a cargo do hemisfério esquerdo as estruturas relacionadas à compreensão emocional da linguagem fica a cargo do hemisfério direito então por isso que as lesões relacionadas a esse hemisfério o paciente vai apresentar alterações da linguagem com características de afrosóide vale ressaltar também que o hemisfério direito tem grande importância na visopercepção então por isso que os padrões de negligência em atenção e as demais síndromes negligenciais estão relacionadas principalmente às lesões do córtex parietal direito um outro dado de suma relevância aqui também percebam não é que é muito comum esse padrão de hemiparesia brachiofacial relacionado à artéria cerebral média porém existe uma especificidade em que um AVC no território da artéria cerebral anterior pode levar também a uma hemiparesia de predomínio brachiofacial e isso só ocorre em uma determinada artéria que é a artéria recorrente de Heubner então somente no contexto do envolvimento da artéria recorrente de Heubner o paciente vai apresentar uma hemiparesia de caráter brachiofacial e essa é a única exceção quando nós falamos de artéria cerebral anterior já para a artéria cerebral posterior além dos achados clássicos de alteração visual o que nós podemos encontrar que também por vezes há uma extensão com envolvimento da corióide e para algumas variações da circulação posterior de forma também que o paciente com AVC da artéria cerebral posterior pode apresentar uma hemiparesia proporcionada em contralateral isso por conta do envolvimento do braço posterior da cápsula interna e aqui em caráter de revisão e eu trago esse presente para vocês vou trazer as principais síndromes alternas do tronco encefálico isso aqui foi uma dificuldade de encontrar porque eu precisei coletar de vários artigos sair garimpando para mostrar para vocês as principais síndromes alterras do tronco encefálico para que possamos finalizar a nossa aula então veja quando nós falamos de síndromes bubares há a síndrome clássica que é a síndrome do Allenberg envolvendo o bubo do sul lateral nós temos também a síndrome de Dejerine envolvendo o bubo ventromedial perceba então são complementares vou colocar assim do ponto de vista de topografia a síndrome de Allenberg e síndrome de Dejerine e quando você tem a combinação de síndrome de Allenberg e síndrome de Dejerine isso caracteriza a chamada síndrome emimedular também chamada de síndrome de Reinholt enquanto que há algumas variações da síndrome de Allenberg com extensão para o trato piramidal ou acima da decursação das pirâmides ou abaixo da decursação das pirâmides isso vai caracterizar respectivamente a síndrome de Opalski e a síndrome de Babinski na AGU quando é que nós temos a síndrome de Opalski quando há uma síndrome de Allenberg com extensão para o trato piramidal abaixo da decursação ou seja o paciente vai ter características da síndrome de Allenberg vocês já conheceram aqui comigo e também o paciente vai apresentar uma síndrome piramidal ipsilateral à lesão porque o trato piramidal já decursou enquanto que na síndrome de Babinski na AGU você tem um comprometimento do trato piramidal antes da decursação então o paciente vai apresentar uma síndrome piramidal contralateral aos achados da síndrome do Allenberg então essas são as principais síndromes bulbares para vocês aqui pontuo também eu acho que é de suma importância e é pertinente também é comentar sobre as aberturas do trígono de Guillain-Mollaret lembrando que o trígono de Guillain-Mollaret é formado pelo núcleo rubro pelo núcleo olivar inferior e pelo núcleo denteado então a abertura independente de qual seja a localização da lesão sempre vai repercutir por uma degeneração transsinática na oliva elevando a degeneração olivar hipertrópica isso pode se manifestar diversas formas como por exemplo tremor palatal como alguns autores gostam de chamar também de mioclonia palatal e por vezes é acompanhado com movimentos rítmicos do globo ocular e isso caracteriza a chamada mioclonia óculo palatal e esse para vocês é o chamado trígono de Guillain-Mollaret dando continuidade nas síndromes neurovasculares agora da ponte já revisei para vocês a anatomia a divisão da ponte nós temos oito síndromes clássicas de etiologia vascular para a ponte não vou ser maçante aqui com vocês mas mostrando cada uma delas em especial uma clássica que é a síndrome do colículo facial nós já conversamos sobre esse aspecto posterior da ponte então aqui essa é a localização que está relacionada ao núcleo motor do facial e também ao núcleo do abducente em que há a formação do joelho interno do nervo facial então veja o que o paciente vai apresentar por que a hipogelsia ou a geusia nesse caso lembro pra vocês que o nervo facial ele promove a inovação dos dois textos anteriores da língua então por isso o distúrbio da gustação por que a hiperacusia nesse caso lembro pra vocês também que o nervo facial promove a inovação do menor músculo do corpo humano que está alocado na orelha média que é o músculo estapédio então a fraqueza do estapédio vai deixar a cadeia de ossiclos vibrando com mais facilidade e o paciente com no mínimo estímulo sonoro vai apresentar ali uma hiperacusia recordo pra vocês também frente a essas síndromes neurovasculares da ponte é muito comum a gente encontrar os distúrbios das sacadas na horizontal distúrbio da motricidade ocular conjugada horizontal e eu recordo pra vocês que a ponte é uma importante região relacionada à motricidade ocular conjugada na horizontal e qual é a estrutura que é eleita como correlato pra essa movimentação horizontal a chamada FRPP que é a formação reticular paramediana pontina então essa FRPP ela estabelece conexões com o núcleo do abducente bem como com os núcleos também mesencefálicos via fascículo longitudinal medial então aqui as síndromes pra vocês colículo facial brissalde Gaspard Gasperin Poville também Mary Fox essa Poville é bem clássica recentemente estava discutindo e vi também que o doutor Pablo publicou uma síndrome de Poville então é uma síndrome bastante clássica e aqui pra finalizar as síndromes pontinas essas estão relacionadas ao aspecto mais oral da ponte como essa clássica de Lopidine Remolding além da de Millard Glover finalizando nossa aula recordando a anatomia seccional do mesencefalo apresento pra vocês deixa eu ver se faltou só uma quinta mas as síndromes clássicas alternas mesencefálicas como por exemplo a síndrome de Cláudio Benedict Weber e Nottinger só que além dessa há um relato bastante recente quando comparadas a todas essas que é a síndrome de Wernicke em que o paciente apresenta ataxia cerebelar bilateral por uma lesão na linha média mesencefálica tá bom então essa seria a nossa quinta então pra não ficar cansativo eu finalizo aqui a minha apresentação pra vocês uma vez mais eu agradeço o convite e me coloco à disposição para outras aulas e assim como também para tirar as dúvidas dos colegas aqui presentes sinta-se sinta-se totalmente abraçado aqui pelo time do Neuro Clube viu professor Júlio foi fundamental aí suas suas ponderações em topografia muito bacana né René muito bom excelente excelente eu queria um pouquinho para que não ficasse tão cansativo assim tá para os colegas que estão aqui nos ouvindo mas qualquer coisa eu estou à disposição para não vamos não vai faltar oportunidade não professor Júlio né René a gente não folga nem em janeiro viu Júlio o ano inteiro de Ramião não tem né e isso aí engrandece muito né Pablo saudade das minhas aulas de anatomia que eu dava então mais uma vez muito obrigado foi um prazer um prazer foi nosso e o Júlio é um bom conhecedor de vinho viu René tá aguardando a sua mente aí a sua olha aí o Renézão aí o René vinha aqui nós vamos levar ele ali para tomar um vinho e comer com a vinha Júlio Júlio com certeza Júlio muito obrigado viu amigo pela parceria de sempre foi fantástica a aula essa aula de fotografia para nós é importante a gente ter em Júlio oi deixa eu ver aqui tá mostrando o vinho aí Júlio deixa eu ver aqui deixa eu voltar aqui esse aí é qualidade viu é eu tenho eu tenho uma coleção de vinhos de guarda eu faço todo mês eu compro umas 5 6 garrafas de guarda né faz 2 anos já nós já sabemos qual vai ser o nosso próximo destino de viagem esses vinhos aí do René certeza bom ver vocês viu muito boa aula isso aí assim a gente saber a topografia das lesões é extremamente importante né e é difícil sabe né difícil sabe então não é tão convidativa ao diagnóstico topográfico assim porque é um mundo não é a gente é um mundo da neuroanatomia e da neurofisiologia tudo mas é um presente né mas você fez de forma muito didática foi muito não foi cansativo foi muito prazeroso não é verdade isso aí bom se alguém tiver alguma pergunta pro professor Júlio vamos ficar à vontade pode pode utilizar o microfone se não vamos deixar o professor descansar depois dessa brilhante aula e vamos ficar né rendendo um vinhozinho pro professor né isso aí tô te falando próxima vez que for a fortaleza nós vamos fazer um troço aí tá não vai demorar muito não 22 tá por aí Deus quiser eu levo a carne daqui de anos é tá bom pessoal então um abraço pra vocês esse presente aí pros radiodistas nesse mês né tivemos dois eventos e hoje duas aulas brilhantes aí de dois colegas que nos ajudaram bastante aí nos temas tá bom René obrigado viu pela parceria boa semana aí abraço na família Júlio Deus abençoe e até a próxima e a próxima até mais obrigado